Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Júlio, tenho 20 anos, já começando mais vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim responder algumas das perguntas mais frequentes que eu recebo, tá? Tanto aqui no meu canal, quanto lá no meu Instagram, que por sinal, se você não me segue, me segue que tá aparecendo aí agora pra vocês, tá bom? Arroba Júlio Souza X. E vim mostrar também a realidade atual das minhas trances, tá bom? Porque por sinal já vou tirar elas também, porque eu tenho alguns vídeos que já vai gravar, então já tá na hora de eu tirar. Pra produtos novos aqui pra vocês também. E é isso, chega de enrolação e já vamos logo começar esse vídeo. Começar quem fez as minhas tranças. Dessa vez quem fez as minhas tranças foi o Bruno. Eu vou deixar o arroba dele aparecendo aqui agora pra vocês também. E o contato e o Instagram dele eu vou deixar aqui no bloco de informações. Fiz as tranças com ele, de verdade gente, eu super recomendo. E eu vou falar mais pra frente o porquê também que eu recomendo. Então assim, eu acho que vale super a pena. Se você for aqui de campus, não perde essa oportunidade e entre em contato com ele. Se não for de campus, siga ele, vai acompanhar o trabalho dele. Vou falar pra você, é um trabalho extremamente impecável. A segunda pergunta mais frequente é pra saber o tempo que foi feita as tranças. E demorou mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas, se eu não me engano, tá bom? E assim, e olha que foram tranças mais grossas. Quando eu faço trança é um pouco mais fino do que essa, olha a grossura que tá. Mas é porque, gente, eu tenho muito cabelo. E quanto mais tempo vai passando, mais meu cabelo cresce, mais ele parece que tá enchendo. Então demorou muito por conta disso. E as tranças ainda foram grossas. Se fosse com as tranças que geralmente eu faço que é um pouco mais fina do que essas aqui, demoraria eu acho umas 6 horas, 6 horas e meia. Porque realmente eu tenho muito cabelo. Outra pergunta é que qual material eu estou usando? Eu estou usando jumbo dessa vez, tá? Geralmente eu uso linha quando minha tia põe em mim, mas dessa vez eu coloquei jumbo. Foi usado jumbo, tá? Ó, pra vocês verem. E eu vou falar pra vocês. É um material que eu gostei muito. Olha o branco como que é. Extremamente branco. Ele chega e fica estourando. Tá vendo? Ó, mas é muito branco. E não é aquele branco que é pá. É um branco mais neutro, mais... Sei lá, não sei explicar muito bem não, cara. Mas é um branco muito bonito. Não é um branco que me enjoou, de verdade. Não me enjoou. É uma cor que... Vou até dar um spoiler aqui pra vocês. Estou com vontade de botar o cabelo todo só dessa cor aqui. E o preto, gente. É um preto lindo também. Olha esse preto. Olha a cor desse preto. Ele é brilhoso. Entendeu? Mas não é aquele brilho vá também. Mano, eu gostei muito de usar o material. Eu não sei a marca porque eu esqueci de perguntar a ele. Mas é um preto, assim, que eu gostei muito também. Essas tranças foram as tranças que eu mais gostei até hoje. Se eu fizer ela de novo, vai ser maior e mais fina. Porque ainda, querendo ou não, eu fiz ela curta. Porque eu tava inseguro. Um pouco inseguro de fazer. Então eu fiz mais curta pra não... Além de fazer uma trança de duas cores. Fazer uma trança muito grande e eu ficar mais inseguro que eu já tava. Então, se eu fizer ela de novo, vocês podem ter certeza que eu vou fazer maior. Ih, vocês estão vendo já que ela tá soltando aqui, né? O fio de prata. Mas tudo bem, tudo numa boa. Vocês me perguntam muito se doeu. E não, gente. Foi a primeira trança que eu não senti dor nenhuma. Teve algumas partes do meu cabelo que ficou um pouquinho dolorida e tal. Mas doer, doer mesmo não. Então, portanto, quando eu ponho trança, geralmente... Gente, só pra deixar claro pra vocês. É a dor, né? Aquela dor, tipo... Ai, eu não tô aguentando. É a dor normal de quem coloca trança. Quem coloca trança sabe. Aquela dor de aperto, então. Dessa vez eu não senti isso, não. Só um incômodo numa trança ou outra. Num quadrado ou outro. Pra vocês terem noção. No segundo dia, eu já tava aqui, ó. Batendo o cabelo. Brincando com minha amiga. Minha amiga que tinha colocado trança também. E o dela ficou muito apertado. Ela tava virando o pescoço assim, ó. Junto com o corpo, entendeu? Pra não mexer a trança e tal. E no segundo dia, eu tava que lindamente batendo o cabelo. Brincando, zoando ela. Porque o dela tava muito apertado. É... E é isso. Agora vamos lá pra a exposição exposed das tranças. Pra vocês verem como está, tá bom? Eu tô de tranças tem 18 dias. Coloquei elas pra poder comemorar o meu aniversário. Mas infelizmente fechou tudo aqui, então. Né? Eu comemorei do jeito que eu pude. Vamos lá. Sobre o peso. Gente, realmente pesa. Quando eu boto o cabelo aqui, ó. Porque eu não gosto de usar trança solta. Eu já falei. Quando eu prendo o cabelo aqui nessa altura. Minha cabeça fica sempre assim, ó. Parece que tá indo, dando leve puxões. Então assim, realmente pesa o material. Pesou. E olha que a trança é curta. Não é trança longa. Não cheguei a molhar o cabelo. Mas eu já tenho uma noção. Porque quando eu usei linha. E ela era super leve. Eu não sentia nada. Eu não sentia peso. Eu não sentia nada. Quando eu molhava, já ficava um peso surreal. Mais pesado do que tá aqui seco. Então, se seco já tá assim. Eu nem quero imaginar molhado. Tá bom? Ela só uma coceira, gente. Eu achei esse material muito de boa. Não sei se é o material. Se é a forma de que foi colocado e tal. Mas dessa vez não coçou nada. Nada, nada. Deu uma coçadinha ou outra assim. De, sei lá. Dois minutos. Uma hora ou outra. Mas na outra vez, cara. Que eu coloquei trança. Misericórdia. Mano, eu coçava tanto a cabelo. Mas coçava tanto. Parecia que eu tava de pior, né? Vocês perceberam já que eu não sei usar trança solta, né? Porque toda hora eu fico mexendo porque fica caindo no rosto. Tipo assim, dessa vez não coçou tanto, tá? Não coçou. Na verdade, nada. Eu nem comparo. Eu não consigo nem comparar com as outras vezes que eu coçava. Pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar como que elas estão atualmente. Ó. Vou chegar bem perto aqui pra vocês verem. Então, vamos lá. Ó. Tem 18 dias que eu coloquei elas. E olha a raiz do meu cabelo já como tá. Aí, gente. Eu não sei se é por conta de ter escorregado ou se meu cabelo cresceu. Porque eu, quando eu puxo, ó. A trança não vai, ó. Tô, ó. Puxou no real. Não vai. Meu cabelo não escorrega. Então, eu fiquei assim, mano. Escorregou a trança. Só que eu puxo e meu cabelo não vai. Então, pode ser que meu cabelo tenha crescido isso. Aqui na lateral, vocês vão conseguir ver melhor. Vou puxar aqui, ó. Ó. Olha o tanto. De raiz já. Entendeu? Até os pelinhos daqui, ó. Já saíram. Pá. Olha o tanto de raiz. Foram dois dedos, assim, 18 dias. Então, assim. Gente, não sei. Pode ter sido realmente escorregado. Mas, pode ter sido também que meu cabelo cresceu. E por que que eu tô meio um pouco assustado? Porque eu não lavei o cabelo. Então, assim. Sabe? Por eu não ter lavado o cabelo que eu fiquei mais assustado. Porque isso acontecia quando eu lavava o cabelo. E aí, escorregava. Mas eu não lavei. Entendeu? Então, eu realmente não sei. E, gente. Só pra cumprimentar. É que eu sempre fico de touca de cetim. Então, assim. Eu não fico de cabelo preso o tempo todo. Então, eu não tenho por que eu ficar puxando o cabelo. Eu só fico de touca de cetim o tempo todo. Dentro de casa. Eu vou na casa da minha tia. Tô de touca de cetim. Só vou botar. Eu só prendo o cabelo. Quando eu tenho que sair na farmácia, no mercado. Ó, algo do tipo. Mas, olha. Olha como que tá a raiz. E tá todo o meu cabelo assim, ó. Ó. Todo o meu cabelo assim. Ó. Tá tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Ó. Aqui na frente também. Ó. Como que a raiz cresceu. Ó. Do outro lado também. Olha como que tá. Mano, olha isso. Olha o tanto de raiz, cara. Olha o tanto de raiz aqui que tá o meu cabelo. Eu tô muito ansioso pra tirar as tranças. Que por sinal, gente, já vou tirar, tá? Porque eu tenho muito conteúdo pra gravar. Não sei se eu já falei, mas eu tô falando aqui de novo. E vai ter vídeo aqui eu tirando elas também, tá? Gente, esse foi o vídeo, tá bom? Bem rapidinho aqui pra vocês. Só pra eu responder algumas perguntas bem frequentes de vocês. E mostrar como que tá a minha trança atualmente. Como eu falei, eu já vou tirar elas. Porque eu tenho que gravar conteúdo pra vocês, tá bom? Esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado, tá bom? Curso, comenta, se inscreve aqui no canal. Me siga no meu Instagram que vai estar aparecendo aí agora pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma indicação de vídeo, de algum produto, de algum lançamento. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E agora vai ter muito vídeo testando o produto. Até porque as tranças estão indo embora. É isso. Até os próximos vídeos e... Fui! 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 Obrigado.